Mas agora, no Aprenda a Fazer de hoje, já está aqui nos nossos estúdios, Marco Broso, e ele vai te ensinar uma técnica super genial para você reaproveitar objetos velhos que estão em desuso na sua casa, muito bacana, papel e caneta na mão, porque a dica é sensacional, né Marco? É verdade, Mirla. Nesse ano, o Aprenda a Fazer, no programa Amazonia S.A., vem de forma bastante diferente. Nós vamos ensinar de maneira simples para você aí de casa como reformar, reintegrar, renovar objetos ou adornos, coisas que você tem em casa, de maneira simples, com ideias criativas, reintegrando e transformando elas para utilizar novamente na sua casa, no seu escritório, você logista, na sua vitrine. Então, acompanhe o nosso Aprenda a Fazer. A técnica que eu vou ensinar é o craquelê. Ela é uma técnica de pintura que deixa o móvel ou o que você for usar ela com uma forma meio rústica, ao mesmo tempo bastante moderna. Você vai precisar de tinta para artesanato, verniz para craquelê, tinta craquelê com a cor à sua escolha. Também vamos utilizar um pincel número 20 e número 22. Agora que vocês já sabem quais são os materiais que nós vamos utilizar, eu vou só mostrar aqui, fecha o albunir na minha mão aqui, essa é a técnica de craquelê que eu apliquei num quadrinho que nós tínhamos aqui mesmo na produtora e eu pintei ele todo. Olha como ficou bacana. Então vamos lá, começar. Eu vou utilizar aqui a tinta azul para artesanato. Ela é uma tinta que não tem brilho, ela pode ser aplicada tanto em madeira como em metais, plástico... Fecha aqui, Albunir, para as pessoas verem que eu estou preparando a base desse lugar que eu vou aplicar a técnica de craquelê. Ela vai diferenciar a parte do craquelê, que é uma tinta especial, como a gente viu aí na lista de materiais, é uma tinta especial para o craquelê. E ela vai dar esse efeito rajadinho, rachado, que fica meio rústico e bastante contemporâneo. Pronto. Aqui eu já apliquei nela toda, viu? Ficou toda de forma uniforme. E eu já deixei pronta uma outra etapa. E aqui já é até um objeto diferente para você ver que pode ser em qualquer objeto que você vai aplicar essa técnica. Eu vou pegar agora o verniz. Nós vamos aplicar em cima dessa estrutura que já foi pintada com a base de tinta para artesanato. A gente vai aplicar agora o verniz craquelê. Ele que vai dar o efeito do craquelado, né? Daquelas rachaduras aplicadas na tinta. Bom, eu apliquei essa camada. Agora eu vou deixar esse verniz do craquelê secar um pouco, de forma que ele não seque muito antes de eu aplicar a outra camada, que é a camada de tinta para craquelê. Bom, eu já deixei uma outra estrutura com esse verniz, dando uma secadinha para agilizar mais o processo e você poder acompanhar aí de casa. Eu vou aplicar agora uma tinta específica para craquelê amarelada, porque vai dar o contraste com o fundo, que é um fundo de uma cor mais forte, com esse amarelo mais bebê. Na realidade, o nome da tinta é amarelo bebê. E aí eu vou aplicar sobre essa estrutura que eu já apliquei o verniz craquelê, tá bom? Essa agora é a tinta especial para o craquelê. Você aí em casa pode notar que aqui no estúdio a gente não tem o calor do sol, né? Mas a tinta já começou a rachar com o efeito do verniz e da tinta craquelê. E olha como é legal que o fundo sobressai sobre a tinta amarela que eu estou aplicando agora. Mas eu trouxe uma experiência que eu fiz aqui com um jarro de jardim. E ele já tem uma base marrom, legal que é a cor do jarro normal, tradicional. E eu apliquei esse mesmo amarelo. Só que eu só utilizei o verniz de craquelê e a tinta. Mostra aqui, Alboni. Fecha no jarro e olha como fica legal para a decoração do seu jardim. Ou você quer fazer um arranjo para aniversário, para decorar sua mesa, sua loja. Olha como fica legal. Bacana, não é? Então, esse foi o Aprenda a Fazer de hoje. E você vai poder fazer aí em casa coisas interessantes com essa técnica, como esse porta-chave ou a pintura do jarro, reformar um porta-retrato. Esse Aprenda a Fazer de 2012 vem muito diferente. Você pode assistir ele no nosso site, compartilhar com seus amigos pelo nosso Facebook. Também é só procurar lá nas redes sociais, programa Amazônia S.A. Também tem o nosso Twitter, que é Amazônia S.A. Enfim, curta, compartilhe. E eu vou sortear esse lindo porta-chave nas nossas redes sociais. Eu agora vou só incrementar esse daqui mais um pouquinho e mostrar para você que às vezes a gente tem algumas coisas em casa que vai jogar fora. Não, eu vou colar aqui com cola quente esse jarrinho. Passar bastante cola quente no cantinho dele aqui, ó, do porta-chave. Esse foi o nosso primeiro Aprenda a Fazer do Amazônia S.A. em 2012. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar essa ideia criativa com seus amigos nas redes sociais e ganhe esse porta-chave. Mirla, você gostou? Adorei, Marco. Parabéns. Vou fazer em casa e a dica fica para você. E olha, quem compartilhar nas nossas redes sociais essa super ideia pode estar concorrendo aí a esse porta-chave lindo. Vai concorrer, né? Vai concorrer a esse porta-chave lindíssimo. Então compartilha essa ideia nas redes sociais. Dica super legal, né? Aprenda a fazer. É aqui do Amazônia S.A.